Música Salve! Começa agora o Sando Musical No programa de hoje conosco Cantor e Compositor Ney Lisboa Música Venta, ali se vê Aonde o arvoredo inventa um balê Enquanto invento aqui pra mim Um silêncio sem fim Deixando a rima assim Sem mágoa, sem nada Música Só uma janela em cruz E uma paisagem tão comum Telhados de Paris Em casas velhas Mudas Em blocos que o engano fez aqui Música Mas tem no outono uma luz Que acaricia essa dureza cor de giz Que mora ao lado e mais parece outro país Que me estranha mas não sabe se é feliz E não entende quando eu grito Que eu tenho os olhos doidos Doidos, 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 doidos Já vi Mas meus olhos doidos, 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 doidos São doidos por ti O tempo se foi Há tempos que eu já desisti Dos planos daquele assalto E diversos retos Corretos Mas o resto da paixão Eu reguei Vai servir pra nós O doce da loucura é teu É meu Pra usar A sós Que eu tenho os olhos doidos, 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 doidos Já vi Mas meus olhos doidos, 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 doidos São doidos por ti Meus olhos doidos, 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 doidos São doidos por ti No Sena Musical, hoje, para a nossa honra, para o nosso orgulho, um dos maiores compositores do Brasil, Ney Lisboa. Muito obrigado. Ney, que prazer te receber mais uma vez aqui no Sena Musical. Prazer é meu, obviamente. Que legal. Ney, uma perguntinha, assim, inicial. Volto e meia, quando eu te chamo aqui nos programas ou agenda cultural de algum show teu, eu brinco, dizendo assim, ah, então vai ter show do Nosso Senhor do Bom Fim. Isso eu li uma vez num jornal e acho que essa alcunha tem tudo a ver contigo. Como pintou essa alcunha de Nosso Senhor do Bom Fim? Eu usei isso como um nome de show na sequência da gravação do disco Amém, que tinha sido gravado em 93 no Teatro São Pedro. A gente fez uma apresentação dele com a mesma turma, com a mesma banda, no Teatro Tauaspa. E eu dei um nome pra isso de A Festa do Senhor do Bom Fim. Porque naquela altura do jogo já tinha uma associação muito forte do meu nome com o Bom Fim. Não fui eu que inventei, alguém já tinha brincado com isso, com essa ideia e tal, o Senhor do Bom Fim. Eu já estava me tornando um senhor também, de cabelos brancos, já nos anos 90, e sendo chamado eventualmente senhor. E aí, por conta disso, rolou. A matéria que eu acho que foi do irmão do Léo Ferlauto, que se não me falha a memória, na Zero Hora, falando isso. Ah, tem show do Senhor do Bom Fim. Por isso que eu guardei isso. Ney, como o início de tudo foi lá em 83, voltando pra esse clima Bom Fim, o teu disco de estreia foi um disco que se valeu numa coisa que é super em voga hoje, que é aquele financiamento coletivo. E tu fez isso lá em 83, há 35 anos atrás, vendendo bônus. E tinha um lance geracional, uma ligação de uma geração que tinha um Bom Fim efervescente. Que tinha um Bom Fim dos anos 80. É um marco, é cinema agora, tem um filme sobre a época. Era realmente um povarel de gente ali, uma geração que lotava aquela avenida e os bares, e produzindo muita cultura ali dentro disso. Sendo uma cultura em si, aquela convivência, na rua, uma comunidade se congregando ali, de alguma forma. E no entorno disso tudo, muita música, muito teatro, muito além da boemia, vamos dizer assim, o Bom Fim dos anos 80. e lá no início, como tu comentaste, tinha também essa coisa do... Eu não fui nem o primeiro, o Nelson Codicácio tinha feito, outros, eu acho também. Eu acho que o Nelson foi os teus juntos, o primeiro, e tu já foi o segundo, já foi ainda na hora. Daqui foi... É, foi por ali, de vender descontecipadamente, na forma de bônus, para financiar ele, tal como é hoje o financiamento coletivo, chamado crowdfunding. E foi muito legal. E essa ligação com o Bom Fim, porque tu era natural de Caxias do Sul, mas tu veio de Caxias direto para o Bom Fim? Quase. Eu vim, a minha família se mudou de Caxias para cá, eu era... Eu tinha seis anos de idade, e a gente ficou por dois ou três anos ali no caminho do meio, morando, já chegando perto. E eu fui... se mudou para o Bom Fim em 1968, mano. Chave, mais ou menos, em maio de 68, 68 foi... A gente se mudou para o Bom Fim. Como diz a música do Nelis Boa. Então, ali eu me criei, né? Nove anos de idade já estava morando no Bom Fim, e vivi... Dá para dizer que, a bem dizer até hoje, né? Porque eu sou vizinho, tecnicamente, eu moro no Rio Branco, mas... O Rio Branco faz parte da grande Bom Fim, né? É isso. E a música? A música veio de Porto Alegre mesmo, não veio de Caxias, porque eles até eram uma criança lá, né? Pouquinho, né, Caetano? Porque vem de família, assim, essas coisas, desde pequenos, escutando... Irmãos... Muitos irmãos mais velhos, era mais novo, de sete. Então, muita música recebi por conta disso, né? Da música que eles ouviam, do que se escutava em casa, né? E sem falar que nos anos 60, né? E depois os 70, também, na adolescência, onde eu comecei a comporta, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, mas... sendo obrigada a isso. É, são anos de uma música essencial e muito rica, muito intensa, né? O horário nobre de televisão não era novela, era festival. Festival, né? Então, cresci em casa, vivendo aquela rivalidade, inclusive, dentro da família de Chico Buarque, Caetano Veloso, né? Nos festivais. e depois na grande MPB, nos anos 70, e todo aquele percurso de morar no Nordeste, né? Minhas irmãs primeiro, depois eu mesmo, indo de carona para Salvador, então, toda aquela coisa, aquele boom da música. Em função da música mesmo, A gente conseguia ver a Lagoa Baeté, tudo, todo o Brasil estava no cancioneiro, na letra da canção, né? E junto com isso, os mineiros, enfim, toda a música, e daqui também, muita coisa acontecendo nos anos 70, as vozes de som, o Mr. Lee, etc. Isso foi formador para mim. Eu visito estrelas, pelas lendas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo. A verdade da galáxia, se algum dia o sol vai derreter, e o povo passa fome, o povo quer comer. Eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo para o céu, Desarmo com carinho, Desarmo com carinho as armadilhas que entravam no meu caminho a uma vida natural. Mas sempre tem um grilo cri, 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 criando o meu prazer. O povo passa fome, o povo quer comer. Barões, fragatas, lutônios, neurônios explosivos, não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta compre o seu dever. Mas dando no que der, já sei que um dia eu vou morrer. e o povo então. Barões, fragatas, lutônios, neurônios explosivos, não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta compre o seu dever. Mas dando no que der, já sei onde eu vou morrer. Do povo então o que dizer. Tu teve um tempo estudando um pouco, bem jovem, no Liceu Musical Palestrina, mas parece que abdicou um pouco da música em função do intercâmbio que tu acabou fazendo no final do colegial. já morando na Califórnia, é isso? É, eu terminei o colégio com um intercâmbio no sul da Califórnia numa espécie de um Bagdad Café assim, uma minúscula cidade no meio do deserto. E lá eu retomei um pouco do que eu, o pouco que eu tinha estudado de violão em função até da solitude, do abandono lá num país diferente. tinha uma viola lá, comecei a tocar e a compor e tal. E depois voltei já para fazer um curso de composição em regência que inconcluso, completamente abandonado no segundo ano e tal, mas que me deu também a vivência dentro da universidade das coisas que aconteciam tipo roda de som, semanas culturais e ali eu comecei a aprimorar um pouco da música popular que eu estava começando a compor e até um pequeno público e a conhecer outros tantos músicos que estavam ali também começando uma carreira e tal, ali que surgiu tudo. Uma galera, o Boina, o Agostinho Lixx, os seus coletivos na reitoria. o Niko Nikolaevsky, o Iki Gomes circularam um tanto por ali, o Zé Karadipas passou por ali. E além da música tinha todas as manifestações artísticas indo no entorno, com o Super 8 do Nelson e do Giba. E aí começa uma ligação tua inclusive com o lance de cinema, porque deu para ti anos 70 que foi um filme emblemático, que foi uma canção e que foi um show. Eu acho que nasceu com o show como... Essa é uma parceria, uma empatia, uma sincronia geracional que tem. O Giba e eu estudamos na mesma escola, com um ou dois anos de diferença. Enfim, um monte de gente estava vivendo esse percurso dos anos 70 rabugentos debaixo de uma ditadura e saindo para uma esperança um pouquinho daqueles anos 80 surgindo no final da adolescência. E aí com essa sensação de uma década da sua juventude que precisava ser deixada para trás, que tinha que ser contada a história dela e com esse sentimento de deu para ti anos 70. E aconteceu de que eu e o Agostinho Lix tínhamos essa ideia para um show, de montar um repertório debaixo desse tema, dessa ideia, e com esse título e saímos pichando a cidade com o Deu Partindo Esse Tempo. E ao mesmo tempo o Giba, esses Brasil, Nelson Nadotti que fizeram o filme tinham a ideia de fazer um filme nos mesmos termos. E viram a pichação e acharam, esse é o nome, e foram buscar quem que era, sabendo que era nós, e terminar juntando tudo no roteiro do filme. O roteiro passa várias vezes pelo show, o show foi gravado para o filme, os personagens do filme se encontram durante o show, comentam, e as músicas do show fazem um pouco da trilha do filme. Agora, bem na verdade, o que ficou foi o filme. O filme, nota 10, era uma coisa muito inusitada, foi uma coisa uma longa em Super 8, crianças, antes do digital existiu um rolinho de filme assim, que durava três minutos normalmente, um rolinho de filme Super 8, uma bitola assim, para fazer um longa, imagina, a edição disso. e tal. E o show ficou ali, ficou imortalizado dentro do filme, só, porque era um dos primeiros shows que a gente fazia na vida e era cheio de problemas, na verdade, era enorme, era pretencioso para quem estava começando e acho que na estrecha que durou como três horas e meia, foi parecendo. Esse é um pocket. É, um pequeno pocket. E depois disso você seguiu com o cinema, com músicas em filmes emblemáticos como, por exemplo, Verdes Anos, também dessa turma, também da galera que... É, um parceria em convite por um convite da Casa de Cinema, algum filme do Giba, do Jorge, para te lembrar também, depois... Como é que foi isso para te lembrar? Como é que foi com o equipe? Como caiu a gravação? Ficou super conhecido no Brasil inteiro pelo Caetano Veloso? Pela mão do Jorge Furtado, que chamou o Caetano para fazer a direção musical do filme e ao mesmo tempo apresentou para ele o meu trabalho nesse CD do... Que é o filme? É, o meu tio matou o cara. Meu tio matou o cara. E apresentou o Relógio de Sol, que é um CD meu onde tinha essa música e o Caetano se encantou e que eles quiseram não só botar na trilha como que o Caetano interpretasse. E a música é linda mesmo. Eu fiquei sabendo agora um pouco antes de nós começarmos o programa tu me falou em off que a Luizinha Posse também gravou a música. Também gravou. Gravou para uma novela da Globo. Uma novela das seis, eu acho. Eu não lembro o nome, mas não assisti a novela. Esse horário é difícil. Não vai ser real, confesso, eu assisti a novela às cinco horas da tarde. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? Sempre que já nem me lembro Lembras pra mim Cada sonho teu Me abraça ao acordar Como um anjo lindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus Pode apagar O que é que eu vou fazer Pra te deixar? Sempre que eu apresso Passo Passas por mim E um silêncio teu Me pede pra voltar Ao te ver seguindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus Pode apagar Cada sonho teu Me abraça ao acordar Como um anjo lindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Tão doce de olhar Que nenhum adeus Pode apagar E o que é que eu vou fazer Pra te lembrar Como tantos que eu conheço E esqueço de amar Em que espelho teu Em que espelho teu Sou eu que vou estar A te ver sorrindo Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus Vai apagar Mais leve que o ar Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus Vai apagar Mais leve que o ar Tão doce de olhar Que nenhum adeus Que nenhum adeus Vai apagar Ney, no comecinho da nossa conversa agora Sobre isso Sobre cinema E tua música no cinema Tu falou que o Nelson E que o show O Nelson e o Giba Tinham uma cobertura Que deu pra te anos 70 Era um guarda-chuva Pra colocar coisas ali Isso me parece uma tendência No teu trabalho Nos teus álbuns também Parece que tem uma Primeira parte de um conceito Eu não sei Se aí tu Quero que tu desenvolva isso E que depois Que as coisas São todas mais ou menos ali Como a gente falou Do geracional Pra viajar no cosmos E parece que todos Têm essa característica Isso é uma característica tua Como compositor? Eu não sei se Antes ou depois Ou talvez às vezes Antes, às vezes depois Mas eu De um modo geral Eu gosto da ideia do álbum De costurar aquilo Quando vai lançar Um trabalho novo Gosto de compor Dentro do possível Um trabalho novo Ao mesmo tempo Montar um repertório Pra que ele já saia As músicas saiam Com uma harmonia Entre elas Temática E que fotografem um pouco Uma época E tal Um momento que tem E eu acho que Isso acontece Tanto Intencionalmente Quanto também Sem querer As coisas também Se há uma sincronia Nem sempre É um resultado Por inteiro Difícil compor Um álbum inteiro Totalmente Como uma ópera rock Ou uma coisa De cabo a rabo Em geral Algumas faixas Que ficam mais pro fim Elas são Agregadas a isso São primas da história No máximo Mas eu Na medida do possível Eu gosto Gosto desse conceito Do álbum Tomara que Permaneça ainda Porque a gente Estava vivendo Já faz algum tempo A era do single Assim E da Playlist E da Uma coisa mais Randômica Na escolha Ali Spotify da vida E tal Mas pelo que se vê Também as pessoas Continuam Nançando Trabalhos Dessa forma Todas as bobagens Que eu já disse Dariam pra encher Um caminhão Mesmo assim Encontro no caminhão Milhares tão sozinhos Quanto eu Por isso Meu amor Não leve Tão a sério Nem o que eu digo Nem o que eu deixo Te esconder Não vai ter graça O dia Em que eu bater a porta E você não abrir Pra responder Todas as pessoas Que eu conheço Cabem bem juntinhas Na palma da mão Pra você Guardei Um universo E quando falta espaço Eu faço um verso E durmo na canção Por isso Por isso Meu amor Não pense que é brinquedo Eu tenho medo E morro De paixão Não vai ter graça O dia Em que eu abrir a porta E a tua mão Vazia Disser Não Todas as bobagens Que eu já disse Dariam pra encher Um caminhão Pra você Guardei Um universo E quando falta um verso Peço teu perdão Por isso Meu amor Nem leve Nem leve tão A sério Se eu morro De medo Eu brinco De paixão Não vai ter graça É o dia Em que eu te Viro na porta E não souber Se entro Ou faço Uma canção Não Station Eu ouço Tá Ovo Você É o dia Eu Vou Ver Doutor Ney Lisboa. Que eu escuto ladainhas, as minhas, e as ondas do verão, que irão bater na mesma tecla, a mesma porta, baladas, de uma época remota, não, não há saídas, é só delírios de outro midas. Lambendo a tua cruz, é ouro que reluz. Uou, mana, não vale a pena pagar, um centavo, um retalho de prazer. Uou, mana, não, o que eu quero é morrer. Bem velhinho assim, sozinho ali, bebendo um vinho, olhando a bunda de alguém. Só, e apesar de tudo estranho, tenho inimigos que me amam. Fantasmas e garçonetes em Pequim. É sempre alguém, alguém que pense em mim. Enquanto o palco acende a luz do sol. A banda passa e a bossa amassa o business show. Somos gauleses, é, enxacados de poção. E vivemos de paixão e alguma grana. Uou, mana, não, não, não vale a pena pagar, um centavo, um retalho de prazer. Mano, mana, não, 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 eu quero é morrer. Bem velhinho assim, sozinho ali, bebendo um vinho, olhando a bunda de alguém. Uou, mana, não, não, não vale a pena pagar, um centavo, um retalho de prazer. Não, 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 eu quero é morrer Bem velhinho assim, sozinho ali Bebendo um vinho, olhando a bunda já Ney, depois então do primeiro disco Que foi um disco com financiamento coletivo Veio então Nove Sfora, né? Aí já foi uma gravadora Já era a gravadora nossa, a City Depois disso, aí Carecas da Jamaica E En, os dois Sendo que aí já com uma grande gravadora E aí tu tava com as burricas cheias de dinheiro mesmo Estávamos todos E o prêmio mais importante da música no Brasil Que na época chamava-se Prêmio Sharp Depois mudou pra Prêmio Team Hoje Prêmio da Música Brasileira Que tu foi agraciado como revelação Revelação, compositor revelação acho que é Isso, compositor revelação de pop rock Isso pelo Carecas da Jamaica, né? Disco fantástico, como é que foi isso? Eu achei fantástico Primeiro porque o disco é super merecedor Tu é super merecedor disso E o disco é um petardo, né? É maravilhoso Carecas é um trabalho com muitas mãos Geniais ali, né? Do Agostinho Lix Que tem Do qual sou parceiro Inclusive na faixa título Carecas da Jamaica E mais três ou quatro músicas do disco O trabalho tem muito ao gosto, né? Muito dos outros músicos da banda A gente foi assim aqui com Uma banda inteira daqui pro Rio Pra gravador Aquela coisa de Bem gaúcho Não, não Eu quero levar a minha banda Vou levar a minha altura Vou amarrar os cavallos É, vou amarrar os cavallos Mas eles fizeram belos trabalhos de arranjo Eu, Renato Mugeico Duda Trentin Tem grandes músicos cariocas também ali Eu tenho a participação do Humberto Gessinger E uma parceria com ele também O Deixo Bicho Enfim, é um disco bem recheado de belas coisas Por que esse nome? Ah, o nome vinha A música, né? Carecas da Jamaica Ela tenta falar de uma elite Dissociada De várias formas Do povo que Realmente Representa essa nação A gente vivia ali A época do governo Sarney E E E E Essa expressão Carecas Essa expressão Vem de uma música Do Bob Marley Em que ele fala Vamos pousar Esses carecas brancos Daqui Na música We're gonna chase Those crazy Esses loucos Carecas loucos Brancos Daqui Chase Those crazy Baldheads Out of town E E Com essa Sentido Uma imagem Com esse sentido Mesmo De gente Que imagina Careca na Jamaica É uma coisa Fora de Careca branco Na Jamaica Eu hoje sou um careca Totalmente branco Mas Tento Inserir Dentro De um Respeito A realidade brasileira Então é isso A música Queria dizer Daquela indignação Que era geral Assim Imagina Naquela época Éramos felizes Não sabíamos Talvez A gente A gente Se perguntava Que país É esse O Legião Perguntava Aquela coisa De Indignação Com a corrupção Do governo Sarney E na verdade Era um desencanto Também Geral Assim Com Com os anos 80 Que prometeram Que prometiam Uma Uma saída política Da ditadura Para uma democracia Para uma democracia Para um Para um Para um Brasil mais Livre Próspero E a gente Caiu na verdade Na mão Do José Sarney Que era O presidente Do senado Pelo partido Da ditadura Nos anos 70 Com uma economia Patinando Com a Mesma desigualdade Imperando E tal Todas As misérias Brasileiras Seguindo Em sequência Inalteradas Então Acho que foi um momento De muito desencanto Político Desculpe Meu bem Se ontem Te fiz chorar Mas a vida É assim Mesmo Não se pode exigir Pouco dá Para esperar Muito obrigado Por Tudo Pelo teu Suor Pelos teus Gemidos Espero que a minha Estupidez Cicatrize Teus Sentimentos Feridos Nasci Nasci E morro Assim Só Perdido No escuro Dentro De mim E vou E vou cruzando O barro Vou Comendo O pó Até que Chegue o fim Mas Como a lua Como a lua De uma noite Sentindo Tua carne crua E dos bares Das festas Dos vinhos Serestas Das mentes Infestas De podres Horrores De mil Desamores Do chope Das quatro Desse louco Mundo O trefato Dessa grande Peça De Teatro De mil Teatro De mil De mil De mil De mil De mil Em outro disco, agora, a gente estava falando do teu gosto pela música brasileira. A gente falou em Chico, em Caetano, em George Maltner, mas tem essa ligação com o folk, com o pop rock, com o blues, que tu é super conhecido. Mas teve um momento da tua carreira, da tua vida, não sei se tu chegou a morar no Uruguai, que rolou um flerte, rolou um namoro com o candombi, com as muras, com aquele clima todo uruguaio, que foi o amém, né? É verdade. Foi uma ligação que vinha dos anos 80, numa turma de uruguaios, de músicos uruguaios, que faziam muito trânsito aqui por Porto Alegre para ir ver festivais de música em São Paulo. O Uruguai ainda viveu os anos 80, se eu não estou, na memória não me trai, um tempo bastante fechado ainda, né? Acho que a ditadura dele se prolongou um pouquinho mais que a nossa. E a agorizada vinha muito para o Brasil, assim, para dar uma respirada e para ver... Era um pessoal muito ligado em jazz, eram amigos que ficavam lá em casa, assim. E por ali eu fui conhecendo bastante da música uruguai, naquele período e tal. Então, nos inícios dos 90, resolvi ir para lá, ficar um tempinho e tornar essa parceria um trabalho mesmo. Eu compus um repertório, acho, de seis ou sete músicas do disco, que são originais ali daquela época, inéditas e tal, e ligadas, assim, diretamente à história do candome, tentando candomear a minha composição. E tem outras que são releituras de compositores uruguaios, tem uma música do Rubem Rada, uma do Matheu, e a participação no show do... do Maurício Trobo, grande tecladista e arranjador, foi diretor musical do show, e do Lobo Nunes, que é um percussionista lá da Gema, do Candome Uruguai e tal. Foi muito bacana, era um bando no palco. Esse disco foi todo gravado ao vivo. Gravado ao vivo no Teatro São Pedro, são nove músicos, eu acho, no palco. E muito legal. Ney, depois desse monte de disco, teve um dos mais recentes, pelo menos eu acho que o seu trabalho autoral, mais recente, é do A Vida Inteira, que é um trabalho que começou, se não me falha a memória, nós conversando, o nome do A Vida Inteira era o nome do Tramas, Trilhas e Do Novo Mundo. Ele quase se chamou Tendo as Tramas e Trapassos do Novo Mundo. Aí ficou a vida inteira. Fui ao longo do trabalho, a gente foi achando que não, calhava mais a vida inteira. Mas eu fiquei com esse nome no bolso, assim, querendo usar muito, queria muito. E aí, dois anos depois, surgiu um edital da Natura, a gente entrou, ganhou o edital, falei, não, agora é que vai. O Telas, Tramas e Do Novo Mundo é gravado ao vivo em 2015, com boa parte do repertório da Vida Inteira, e mais, são 18 músicas no disco, mais um tanto de repertório que me pareceu calhar bem sobre esse guarda-chuva, e que eu delimitei assim que fosse mais recente também. Por recente, eu digo do ano 2000 para cá. Então, são regravações ali do CD Sena Bitnik, ou do Relógio do Sol, ou do Translucidação, CDs que eu tinha lançado nos anos 2000, regravações ao vivo, junto com essas do A Vida Inteira, e que compuseram um resultado harmônico, em torno dessa ideia de falar de um momento que já era ruim, olha só, estamos falando de junho de 2015, quando a gente gravou. Então, assim, o primeiro semestre de junho de 2015, já... Estava Oscar. A gente estava se queixando, vislumbrando, assim, um momento ruim para o país, e tal. E, bom, dois anos depois, a gente só fez piorar. Lamento muito que o disco esteja tão atual ainda, mas... Mas é o que é. Esse trabalho da Natura também rolou uma itinerância no Brasil, para onde é que tu levou? Foi pequena. Circulação... O projeto incluía circulação aqui em Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre. Ah, não, eu estou confundindo com o vapor da estação, porque uma curiosidade que eu tinha, queria te perguntar, é que é dessa penetração, porque tu levou uma música que tem, evidentemente, um sotaque sulista também, para Belém do Pará, para a terra do Carimbó. Como é essa receptividade que tem para a tua música lá? Belém é impressionante. Eu acho curioso, no mínimo curioso. É. É curiosíssimo. A gente não esperava, mas... É que Belém tem uma coisa, tem uma rádio, uma rádio cultura de lá, que é forte, e que tem uma programação super aberta, alternativa, e que roda muita coisa daqui. Então, por aí se formou um público, e eu já fui quatro vezes a Belém, é isso, com o show. Foi muito legal, um dos lugares mais... Onde o show mais... Estava lembrando da turnê da Petrobras, que a gente fez, 2010, chamada Vapor da Estação. Aí sempre foram dez cidades do Brasil afora, e Belém foi uma das mais... Vagando em trapos da verdade pelas sombras do poder Rondando guetos da cidade pra servir e proteger Alguma cara à liberdade que ninguém sabe dizer Onde é que está? Onde é que foi parar? Louvando cores da bandeira O quanto queira Se render A lei aponta Para a ordem Pronta a desobedecer Atrás das grades De onde mora Dentro ou fora Rei A lei Onde é que está? Onde é que foi parar? A lei É cega Que tão bem enxerga Quando lhe convém A lei Serve a quem melhor lhe paga Para o mal e o bem E sobe a seu altar Para ser Só letra morta Que se apaga Com um tiro A queima-roupa Onde é que está? Onde é que foi parar? A lei É clara Para quem Não professa Sua religião E a lei Declara Quem se esquece Com rolincha Sem perdão É a lei Da selva Para as bichas E o fim Da escravidão Onde é que está? Onde é que foi parar? A lei É cega Que tão bem enxerga Quando lhe convém A lei Serve a quem melhor lhe paga Para o mal e o bem E sobe a seu altar Para ser Só letra morta Que se apaga Com um tiro A queima-roupa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí? Prazer enorme ter te recebido aqui mais uma vez Que maravilha Obrigado, cara E volte sempre, a casa é sua Obrigado Então tá, a gente vai ficando por aqui Até a próxima musical com muito mais som Até lá Que dia tão luminoso Que abriu esse mundo novo Do lado da minha casa Marchava uma multidão Todo um povo Orgulhoso e cidadão De outro mundo possível De haver nesse mundo Outro modo de existir Assim como alguém sozinho Bem pode ajudar seu vizinho A curar a solidão Que cores de humanidade Vestiram nossa cidade Saudando um lindo milênio Luzindo no firmamento Mundos nobres e tão pobres E um desejo em comunhão De que a voz que se dá A voz que se dá lá em Davos Desce a eles e Desce a todos nós Assim como um passarinho Quer mais do que o próprio ninho Ser dono de uma canção Que noite tão grandiosa Que lua maravilhosa Que vive nessa memória Por mais que pareça agora Em tal hora de revezes Uma cômica ilusão Duros tempos de rancores e lamentos De sonhos na prisão Refugiados de uma guerra Sem vitórias Afogados num porão Um relento De preconceitos e degolas A história dizendo Não Como um filho pequenininho Perdido pelo caminho Chamando na escuridão Que dia tão luminoso Que abriu esse mundo novo E por mais que pareça agora Tratar-se de ouvir estrelas Esse sonho sem fronteiras Deixou marcas pelo chão Como guias Em trilhas do pensamento Onde sempre passarão Novos passos Repastos de um alento Para os olhos da razão Para um mundo possível Com outro futuro Guardado no coração Como se fosse seu hino O assobio de um menino Nordestino Em Jaguarão O assobio de um menino O assobio de um menino